Mentes Sombrias é um livro de ficção científica escrito por Alexandra Bracken. A história se passa em um futuro distópico onde adolescentes com habilidades especiais são considerados uma ameaça para a sociedade e são enviados para campos de reabilitação. A protagonista, Ruby Daly, é uma dessas adolescentes que possui poderes telepáticos e consegue controlar a mente das pessoas. Ela vive em um desses campos, conhecido como Turmon, onde é constantemente monitorada e controlada pelo governo. Após alguns acontecimentos, Ruby consegue escapar do campo com a ajuda de um grupo de rebeldes que se intitulam de Liga dos Jovens. Eles são liderados por Lian, um jovem carismático que busca libertar todos os jovens com poderes especiais e enfrentar o governo opressor. Ruby e o grupo de rebeldes enfrentam diversos desafios e inimigos enquanto percorrem o país em busca de um lugar seguro para viverem livremente. Ao longo da história, Ruby começa a descobrir mais sobre seus próprios poderes e a entender a verdadeira extensão da opressão governamental. Mentes Impiedosas aborda temas como opressão, discriminação, liberdade e o poder corruptor do governo. Com uma narrativa ágil e cheia de ação, o livro também explora a relação complicada entre os personagens e como suas habilidades especiais podem afetar suas interações. No decorrer da história, Ruby descobre que nem todos os adultos são confiáveis e aprende a confiar em sua própria intuição e na força de seu grupo de amigos. A trama também questiona a moralidade por trás da reabilitação forçada e mostra como as pessoas podem se unir para lutar contra injustiças. Mentes Impiedosas é o primeiro livro da trilogia The Darkest Darkest Tard Minds. E é uma leitura envolvente e emocionante para quem gosta de ficção científica distópica com temas sociais profundos.